Olá gente, tudo bem? Cara, terminei agora o meu teste de TAF, não adianta falar de TAF se eu não fizer eu mesmo, né, esse teste, então eu coloquei, hoje tá muito frio aqui no sul, cara, então eu coloquei a máscara aquela de pico de pato e coloquei essa por cima pra proteger um pouco mais, mas a diferença é gritante, assim, de você correr sem a máscara, com a máscara, né, tem que treinar, por mais que eu ache que eu faria um tempo melhor, porque eu comecei devagar pra ir de boa, aí o primeiro quilômetro, assim, ó, primeiro quilômetro eu consegui respirar normal, mas pelo nariz, a máscara não puxou, agora do segundo, do primeiro pro segundo, até nos 2.400, cara, ela gruda muito, tu puxa, o ar, daí tu começa a respirar pela boca, ela gruda na boca, ela gruda no nariz, então, cara, é bem ruim, mas mesmo assim eu consegui 2.320, pra quem vai fazer pra polícia federal, tranquilo, quem vai fazer pra polícia rodoviária, ó, eu tô ali no limite, né, 2.300, mas eu conseguiria, acho, nos 2.400 tranquilo, me esforçando mais no começo, só que aquela coisa, é difícil, mais pegado, mais treina, treina, uma dica que eu vou dar pra quem tá aqui no Rio Grande do Sul, fazer o teste, cara, tá muito frio, eu corri os 2.300, tô com a ponta dos pés doendo, doendo de frio ainda, cara, tá muito frio, então é por isso que eu coloquei a máscara, tá, bem frio mesmo, eu acho que pra sábado, domingo deve se manter a previsão, não sei se vai chover, tem que tá preparado pra isso, né, até pra chuva, E agora que eu vou dar uma opinião, né, eu não me manifestei ainda, sobre essa questão da máscara, no TAF, né, eu sou uma pessoa bem certa, assim, cara, eu uso a máscara pra tudo que é lugar, tanto que eu corro com ela no queixo, Pra depois da corrida eu já poder andar nos lugares com máscara, só não tô aqui por causa que eu tô falando pra vocês, mas então assim, eu sou defensor de usar máscara, só que eu acho um pouquinho exagerada essa questão de tu correr com a máscara, né, Eu acho o risco mínimo de você tá ali correndo, até porque você vai passar pelo lado, a pessoa vai tá na frente tua, uma boa distância, não vai ser aglomeração pra correr, entendeu? Um faz um tempo, outro no outro, é você lutando contra você mesmo, não tem que ficar ultrapassando, então, eu sou da opinião assim, cara, tem que ir de máscara, até na hora lá da prova, você coloca a máscara, tira no local, e faz a corrida, e deu, Eu acredito que não vai ser por causa da máscara, durante os 12 minutos de corrida, que alguém não vai pegar covid, ou que vai pegar covid, é a minha opinião, eu uso pra todo lugar que eu vou, eu uso, sou adepto e uso mesmo pra evitar, Eu tenho meu pai idoso, acamado, tenho minha mãe também com 73 anos, então eu me responsabilizo por eles, por isso que em qualquer lugar que eu vou, eu uso máscara, então eu tenho autoridade pra dizer, e eu acho que foi um exagero essa questão da máscara no TAF, até porque tem a Polícia Federal, Pra nadar, né, não tem como nadar de máscara, então vai fazer, então vai resguardar uma prova ali, que não necessitaria, que é corrida, depois na piscina cai todo mundo, eu acho que tiver risco com mutaminação, cai também na piscina, não sei, mas essa é a minha opinião, deixa a sua opinião aqui, o que você acha? Foi um exagero desse braço, a máscara aí pra esse TAF da Polícia Rodoviária? Você acha que vai ser um exagero na PF? E como será na PF? Ok? Um grande abraço, se inscreva no canal, se você não é inscrito, e eu tô firme e forte agora estudando pra Receita Federal, rumo, aprovação, tá bom? Um abraço e com Deus, tchau!